Olá meus amigos, sou Thiago Moraes, tudo bem com você? Prazer em ter você no meu canal aqui no Aula de Sanfona. Hoje eu vou te dar dicas para você comprar sanfona usada e também não só sanfona usada, mas sanfona de maneira geral, tá? Desde já, você já inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá um like no vídeo. Você que é iniciante de sanfona, acesse auladesanfona.com.br e compre meus cursos lá. Eu também estou fazendo uma rifa de uma Michael 80, tá? A rifa custa 50 reais, só você comprar no primeiro link da descrição do vídeo. Tá bom, galera? Vamos lá, então. Você quer comprar uma sanfona. A dica que eu dou, galera, é partir para 80 abaixo. Por quê? O nível de dificuldade entre 48, 80 ou 120 é o mesmo. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero uma sanfona para iniciante. A gente fala sanfona para iniciante porque o preço é para o iniciante, é mais em conta, tá? Mas não quer dizer que o grau de dificuldade seja mais fácil. O grau de dificuldade é o mesmo, tá? A gente fala do tamanho porque se você comprar, tem gente que me manda mensagem, ah, Thiago, eu aprendo com a 8 baixos de teclado? Galera, não dá para aprender, tá? É mais recreativo para crianças brincarem ou para você quebrar um galho. Às vezes você tem uma criança aí de 8, de 7, 8 anos, aí você dá uma sanfoninha de 8 baixos para ela brincar. Eu aconselho começar no mínimo pela 48, só que o preço que você paga na 48, você já paga no 80. E a 80, sim, para quem não é músico profissional, a 80 atende bem, tá bom? Então essa é a primeira consideração que eu tenho para fazer sobre o tamanho da sanfona, tá? Geralmente, compre a terça de voz, tá? A terça de voz geralmente tem 5 ou 7 registros aqui. Tem algumas que tem 2 registros também. A terça de voz, ela tem 3 pentes de gaita aqui dentro, tá? A segunda de voz é muito ruim porque fala pouco. E a quarta de voz é excelente, só que a quarta de voz é bem mais cara. Então você compra a terça de voz aqui e quinta dos baixos, tá bom? Isso aí já vai te atender bacana. Beleza, outra consideração. Não existe Todeskine com K, escandale com K, tá? O nome escandale é com C, Todeskine é com CH. Isso que você vê no Mercado Livre, uma sanfona escrita Todeskine desse tamanho assim, aquilo, galera, é uma sanfona chinesa qualquer, tá? De qualidade bem duvidosa que a pessoa coloca aquele nome lá e vende para quem não entende. Sanfona chinesa é boa? Não, não é boa, tá? Eu tenho, eu vendo, tá, galera? Mas falar que ela é boa, é excelente? Não é. Ela é uma opção para quem tem como comprar, barato, não digo barato que não é barato, mas comprar financiado ou às vezes não está achando uma sanfona bacana, beleza? Então fala, eu nunca disse que sanfona chinesa é boa, boa. Não é. Ela quebra o galho para quem está começando, tá? A Maico quebra o galho, a Benson quebra o galho, tá? E tem outras marcas aí, mas falar que ela é boa, boa, eu não posso afirmar isso, tá bom, galera? Beleza, mas eu tenho disponível a venda, tá? Eu não lezo ninguém, quando a pessoa vai comprar, eu digo isso aí. Beleza, então. Então vamos falar para a sanfona usada. Você chegou e conseguiu a sanfona usada. Primeira coisa que eu falo, se você conseguir comprar uma sanfona próximo de você, que você leve alguém que saiba tocar lá, para olhar o instrumento. Essa é a primeira premissa. Ah, eu não consigo. Beleza. Cuidado com o anúncio de OLX muito barato. Um rapaz mandou essa semana uma sanfona sonola, que ela custaria aí uns 5, 6 mil reais, o cara perdendo por 1.300 reais. Com certeza é golpe, galera. Fuja disso, tá? Fuja disso, tá? Vamos lá. Você está vendo o anúncio da sanfona? Primeira coisa, vê se os abafadores estão no lugar, se ela tiver abafador, se ela está bonitinha, se ela está polida, tá vendo? Se ela está brilhante. Dá uma olhada, se as biqueiras do fôlego, tá vendo? Está bem encontradinha, não tem nenhum assim, aberta, ou não tem nenhum para fora. Isso aí já é um começo. As correias estão no lugar direitinho. Porque vamos lá, em relação a preço. Correia. Um par de correia decente, 200 reais. Um fôlego para fazer, 1.000 reais. Uma afinação em terça, 800 a 1.000 reais. Uma afinação em quarta, de 1.000 a 1.200 reais. Só isso aí. Então, se a sanfona não tiver fôlego e não tiver afinação, você já gasta aí dois, dois e pouco com ela de cara. Então, às vezes, é melhor você passar para outro instrumento, tá? Quando você está vendo a foto, dá uma olhada se as teclas são iguais, se não tem nenhuma assim, se você não vê sombra de nenhuma, se não tem nenhuma mais baixa, nenhuma mais alta, tá? Outra coisa. Se você estiver com a sanfona ao vivo, pega a sanfona. Ah, eu não sei tocar, Tiago. Tudo bem, você não sabe tocar. Você vai pegar a sanfona e vai fazer isso aqui, ó. Eu não estou apertando nada, ó. Você está puxando o fôlego dela, está vendo? O fôlego dela não pode, ó. O fôlego dela tem que subir assim, ó. Devagar. Eu estou puxando com força, tá, galera? Se você pegar a sanfona e fizer assim, ó. Abrir rápido, o fôlego dela está com um problema. Ou pior, ela pode estar com cupim e está vazando ar em outros lugares, tá? Então, assim, é muito ruim isso aí. Fuja disso, tá? Então, tá. O fôlego, ó. Se a pessoa estiver tocando a sanfona, às vezes você chega lá, o cara toca a sanfona. Você tem que ver se o fôlego não está movimentando muito rápido. Se o fôlego movimentar muito rápido, ela está perdendo pressão de ar. Então, pode ser que a sapatilha esteja com problema. Tem um vazamento aqui ou tem outro ali, entendeu? Se eu pegar o fôlego, puxar ele e rapidinho ele movimentar, ela está com problema. Outra dica, você pega todo... Ah, não sei tocar, Tiago. Você pega aqui o registro baçom, por exemplo, e vai em todas as notas, ó. Pra dentro e pra fora, ó. Tá vendo, ó? O fôlego... Ó, todas as teclas, ó. Pra dentro e pra fora. Aí você vai pra outro registro. É importante você ver pra dentro e pra fora, ó. Porque se tiver alguma paleta quebrada, na hora que você for fazer isso aqui, a nota não vai falar, a nota vai falhar. Isso aí já é um bom começo, tá? Então você faça isso em todos os registros. Olha. Um baixo também dá problema, mas geralmente a maior parte dos problemas é no teclado. Então se tiver uma nota falhando, você vai ter que mandar pra um luthier, uma pessoa, arrumar, tá? Então assim, confere essa do teclado, olha a nota por nota. E o fôlego pra dentro e pra fora. Na mesma nota. Porque dentro de cada nota, precisa de duas paletas em cada nota pra fazer. Então você vê um lado e vê o outro. Que se tiver com problema... Outra coisa também... Você tem uma ideia do som da sanfona? Pega o Dó maior aqui, ó. Dó, Mi e Sol. Olha onde é o Dó maior. Aqui, galera, ó. Dó. Pega e faz o Dó maior e sanfona. O som dela pros dois lados tem que fazer. Fá, 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 Fá. Se ela fizer, Fá, Dá uma diferença. Essa já tá desafinada. Então dá uma olhada nisso aí, tá? Pra depois você poder pegar e poder tocar seu instrumento perfeitamente. Tá bom? Essas são as dicas que eu tô te dando pra você... É... É... Pra você aí que tá procurando comprar uma sanfona usada. Ou uma sanfona de qualquer forma, né? Aí pra depois você poder tocar ela assim, ó. Valeu, galera. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Não deixe de adquirir meu curso pra cordeão em auladesanfona.com.br Ou no meu nome de WhatsApp. 32 999 36 0003. Não deixe também de comprar a rifa da Michael 80, que tá no link da descrição. A rifa custa 50 reais. E comprando a rifa, você já ganha o curso Beabá da sanfona do Thiago Moraes. Aquele abraço, galera. Espero ter ajudado você. Não deixe de deixar o like. Compartilhar esse vídeo com aquele amigo que tá querendo comprar aquela sanfona. Abraço. Tudo de bom. E aí E aí Obrigado.